Futebol aqui em casa, olha o que o retardado faz. Eu faço, por favor. Foi ocasião. Perdeu, perdeu mais uma vez. Perdeu mais um. Ah, foi um muso, foi um muso. Pô, cara, não é questão de brincar. É questão que, pô, minha irmã não gosta de banho, cara. Entendeu? Eu tento ensinar a água já de banho, mas ela não gosta. Deve ter puxado vocês. Que gordinho cabaço. Olha a cara dele. Puto da vida. Fazer o quê? Perdi? Tchau. Tchau.